Não comente com ninguém, mas deixe-te falar três áreas da tua vida que Deus vai completar a obra e a obra será plena. Três áreas da tua vida. Não passe o vídeo e não pule esse vídeo. Esse vídeo chegou até você porque você é uma pessoa que Deus vai realizar uma obra completa em três áreas essenciais da tua vida. Três áreas importantes. E a primeira área é muito importante, como a segunda também, mas a última é a mais essencial para a tua sobrevivência. Muito bem. A primeira área da tua vida que Deus vai completar a obra é a área financeira. Deus vai fazer na tua vida aquilo que você acreditar, aquilo que você confiar, verdadeiramente. Se você acreditar que pode se tornar um grande empreendedor, uma grande empreendedora, crescer muito, empresário, empresária, e se tornar uma pessoa de negócios, então você vai se tornar, porque Deus é poderoso para fazer isso na tua vida, para que você se torne um grande empresário, uma grande empresária, e venha gerar muitos empregos. Com certeza. É o que você acreditar. Deus estará de mãos abertas com a sua prosperidade para derramar na tua vida. Quem vai decidir é você. Eu quero que você coloque nos comentários. Eu decido prosperar com a participação do meu Deus na minha vida econômica. Muito bem. Primeira área. Lembrando que a última é a mais importante. A segunda área que Deus vai trabalhar na tua vida, é claro que é dentro do teu lar. Na tua família, na tua vida sentimental, que envolve a tua família. Porque Deus é grande, e se você acreditar que você e a sua casa vai servir o Senhor, então com certeza você e a sua casa vai servir ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. O tamanho da obra na tua casa é o tamanho da tua fé, da tua profecia, da fé de falar o que vai acontecer. Coloque nos comentários agora. Eu e minha casa serviremos ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Muito bem. A última área eu vou falar agora, mas deixa já o teu nome nos comentários, e de preferência o nome da tua família também. Curte o vídeo e segue o nosso perfil. Ok? Muito bem. Bom, como eu falei, a última área é a mais importante, e com certeza a área mais importante do ser humano é a área espiritual. Porque a área espiritual é a estrutura do ser humano, a estrutura emocional, psicológica e até física também, porque há problemas que parecem ter nascido na parte física, mas na verdade nasceu na parte espiritual. Então eu quero que você entenda o seguinte, Deus vai fazer uma obra na tua vida espiritual. E se você acreditar que é uma pessoa íntima de Deus, que tem intimidade com o Senhor, então basta você falar, coloca nos comentários. Eu tenho intimidade com o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Curte o vídeo se você não curtiu, segue se você não está seguindo, e se eu puder compartilhar para ser usado por Deus para alcançar uma pessoa, compartilha. Família, financeiro e espiritual, ou na ordem como eu falei, financeiro, família e espiritual. Essas três áreas essenciais, Deus vai entrar para completar a obra. Se você crer, aonde você está agora, afirme comigo, amém, eu creio, eu tomo posse. Excelência! 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 Excelência!